Esse episódio tem o apoio da loja Tabuleiro Mix Olá pessoal, estamos começando mais um Banco de Dados, programa da casa NerdLaw Onde a gente analisa com mais detalhes o jogo, fala de dicas, estratégias, componentes, falando de cada personagem Porque o Banco de Dados não é só Star Wars X-Wing Eu até estou pensando que o Banco de Dados combina muito bem com jogos colecionáveis Então é por isso que a gente vai falar, dessa vez, começar uma nova série que é o Banco de Dados Crossmaster Arena E se você não é um colecionador, não tem dinheiro para comprar cada pacote de expansão que sai do Crossmaster Arena A casa NerdLaw junto com a loja Tabuleiro Mix trouxe essa nova série do Banco de Dados Para a gente mostrar para vocês alguns pacotes de expansão e já ajudar na decisão Se vocês acham que o pacote de expansão que a gente está mostrando é aquele que serve para você E vamos começar essa série com o pacote de expansão com fraria do Tofu Que é baseado nos personagens do desenho animado Walkfu Que tem na Netflix Algumas temporadas? Ou são todas? Bem, tem algumas temporadas do desenho animado E vamos mostrar para vocês agora Se esse pacote de expansão é cheio de celebridades fúteis Sem nada a acrescentar Ou se realmente tem personagens bacanas com habilidades bacanas Que vai lhe ajudar na competição do jogo Crossmaster Arena Então vamos para a mesa O pacote de expansão com fraria do Tofu Ele traz seis personagens baseados nos personagens do desenho animado Walkfu E esses personagens são completamente compatíveis com o jogo Crossmaster Arena O pacote vem com três mini mapas que tem suas missões que você pode jogar ou sozinho Para os desafios que tem no jogo Ou cooperativo ou em duelo Quase todos os personagens tem poder três Só o Nox que tem poder seis E eles todos tem um nome dourado Ou seja, só pode ter um desse na sua equipe Além disso, vem marcadores que são utilizados na partida Do joguinho, dos mini mapas E as regras de como jogar nesse mini mapa Vamos olhar cada personagem individualmente Para você ver como é que eles agem no jogo Crossmaster Arena Como não podia deixar de ser Crossmaster A gente tem que, além de analisar a carta do personagem E a própria escultura dele em si Sim, os olhos dele são desse jeito É muita bebida no cérebro É legal o destaque para a escultura dele Do cabelo, da barba Ficar ultrapassando A sobrancelha ultrapassar a cabeça Dar esse destaque diferente dele A pintura está legal e a posição está bem bacana Bem do jeito que o Ruel Strud é No desenho e aqui no Crossmaster Certo? É bem bacaninha mesmo Para a carta dele, vamos lá Ele é de poder três É o mediano, né? É um enotrofe da crofraria do tofu Ele tem seis de iniciativa, está bacana Três de movimento Oito de pontos de vida e seis de PA Ele tem a pá fantasmagórica Com três pontos de ação para utilizá-la Um de dano e água Ela não tem, não precisa ter linha de visão De um a três, muito bacana E você vê que os feitiços dele Você pode usar quantas vezes quiser E tem a pá virada Com um alcance bem maior De um a cinco Rouba um ponto de movimento do alvo E custa cinco pontos de ação E é do elemento terra Um ponto de dano Se você olhar esses dois poderes aqui Tem aquele negócio que você não dá para usar os dois Tanto a pá e a pá virada ao mesmo tempo No máximo a pá fantasmagórica duas vezes A pá virada é interessante para caso você queira fazer um avanço maior Para perto do oponente no seu próximo turno Ou impedir que esse oponente Ele chegue perto de você Antes de você poder atacar Tem os poderes dele Que é o arco da velha Arco da velha quando há um aliado O arco da velha quando há um aliado Da confraria do Tofu no jogo Ruel ganha os poderes esquiva e armadura Muito bacana Deixar ele mais resistente E mais fácil de sair dos personagens Dos oponentes E você vai ver muito isso nos personagens Daqui desse pacote de expansão Que é A sinergia de uma equipe só formada pela confraria do Tofu O El Strode é um personagem bacana para ser mediano E tem um alcance bom de ataque Essa aqui é a Evangeline É a mais concentrada do grupo Ela tem essa roupinha aqui Bonitinha com esse arco Eu acho que é de madeira De árvore E é bem bonitinha mesmo Ela tem Os mesmos status Do Ruel Ruel Ela é uma Kra Da confraria do Tofu Tem poder 3 PA 6 Posto de vida 8 Movimento 3 Mas a iniciativa dela maior É 8 E ela aqui é E ela aqui é Eu ia dizer Ranger né Mas enfim É a que tem o Ranger É ataques a distância melhor né Distância 2 a 5 Flecha mágica Com 3 E um de dano A E a flecha destrutiva 4 É fura madura Então seu inimigo vai Rolar um dado a menos de armadura Com distância 4 e 5 Então você tem que estar sempre longe Para poder acertar E tem que ser linha reta E é 2 de dano Da terra Esses valores aqui De PA São melhores Do que o do Ruel Porque aí você Tem mais chances De conseguir usar Esses 2 poderes Se você Por exemplo Pegar algum item Que ele aumente a PA Então você pode fazer Esse combo Ou então se você tiver Um item que aumente a PA Em 2 Ela já pode dar Uma flecha destrutiva Duas vezes E os poderes dela É o tiro de cobertura Quando há um aliado Da confraria do Tofu No jogo Os feitiços Da Evangeline Ganham mais um Alcance máximo Então é aquele negócio Você ficar à distância Ficar dando aquele estirinho No seu oponente E torcer para nenhum tanque Chegar perto de você Temos o Yugo Ele é o principal Do desenho animado A miniatura dele No meu caso aqui Está mais ou menos Legal Os olhos dele Esse branco por fora Ficou meio estranho Mas é bem interessante Aqui como é gordinho O bracinho dele A mãozinha A mãozinha Aí tem Essa parte aqui Do chapéuzinho dele O famoso do Heliotrope A gente tem esse chapéuzinho Então é bem bonitinho A peça dele Só esse olho Ficou estranho Mas pelo menos Diferente do O rei dos papatudos Do Crossmaster Ele tem dentes Não é uma boca vermelha Então ficou bem bacana E a carta dele Ele é o Yugo Tem 3 de poder 7 de PA 8 pontos de vida 3 de PM De pontos de movimento 7 de iniciativa Ele tem a confraria do Tofu Então Como sempre Vai ter aquele combinho Da equipe Projeção de Wakfu 1 a 2 de distância 3 de PA Pra gastar 1 de dano Neutro Isso é bom Porque Pelo menos Quem tem resistência A elementos Não vai Conseguir usar Essa vantagem Contra o Yugo O problema É que Em acertos críticos Como está Nas regras Da primeira temporada Não sei se mudou Com a terceira Na segunda Não mudou Mas Ele não vai poder Jogar mais de um dado Quando for fazer Acerto crítico O portal De transferência Sem Precisar ter Linha de visão Move Yugo Ou um aliado Adjacente A ele Para a casa livre Escolhida 4 de PA Então Ele consegue fazer O combo Desses dois ataques Que é interessante Para utilizar Ou ele se move Para mais perto Do oponente E Ataca ele Com a projeção De Wakfu Isso aqui também É interessante Ele ser um cara Que fique perto Dos oponentes Porque ele comba Também com o Adamae Da segunda temporada Aqui temos A inspiração heróica Quando há um aliado Da confere do Tofu No jogo Os feitiços do Yugo Custam Um PA A menos Para serem lançados Então Se você fosse fazer Uma equipe Da confraria Do Tofu Temos Projeção de Wakfu Com dois de PA E Portal da transferência Com Custo de três Então dois Dois Três Sete Então dá para fazer Dois ataques Projeção de Wakfu E fazer um portal Da transferência Muito bacana Chegar perto Ou Fugir Depois de dar Umas porradas Na galera Bem bacana mesmo Agora quem chega É Amalia Uma personagem Bem bonitinha Uma sadida Ela Está bem Legal nos detalhes Do cabelo A posição dela Está bonita A roupinha Os detalhes Do personagem Do físico dela Da anatomia Os detalhes Da tiara Com o cabelo Com a flor Está muito bonitinha Bem Bem gracinha Bem característica Do crossmaster Chibi Para a galera Achar bonitinha Então Ela Assim É o padrão Pelo visto Tirando o Yu Que mudou o padrão Mas Dos outros dois Os dois primeiros Três de poder Seis de PA Oito de PV E três pontos de movimento Ela tem a iniciativa Quatro Com fraria do tofu Ela tem as sarsas defensivas De um a dois de distância Zona de efeito cruz Já vem um elemento diferente aí Três de PA Um de dano De terra Ela tem também a ligação Dois a cinco Linha de divisão reta Atrai o alvo aliado Uma casa Com três PA Não causa dano Então É pra remover a galera Ou então Deixar mais próximo Como ela tem a iniciativa Baixa É mais pra puxar A galera pra trás Depois de Os seus aliados Avançarem Temos aqui Benção de Sadida No início do seu turno A malha Cura dois Ferimentos De outro aliado Da confraria do tofu Ela pode fazer durar Um atacante Que está Lá na linha de combate Enquanto ela ajuda Atrás E com essas Sarsas defensivas Mesmo sendo Uma distância menor Você pode calcular bem O efeito cruz Pra poder chegar No oponente Temos o Tristepan Fazendo esse beicinho Dos personagens Das miniaturas Ela mais sem graça Que eu tô achando É Ele tem aquela espada Demoníaca Que ele fica loucão Eu acho Que tem Uma promo Dele com a versão Monstruosa Eu não me lembro Mas eu assisti um episódio Que ele tem uma versão Monstruosa Por causa dessa espada Enfim Aqui está ele E A cartinha dele 3 de poder 6 de PA Pontos de ação 10 pontos de vida 3 pontos de movimento Iniciativa 2 Ele é um Yop Com fraria do Tofu Ele é um Projeto de tanque Com 10 PV Custo de 3 Ataque Só adjacente Espada Chuchu Mas olha o que Olha isso aqui 4 de PA Pra você aplicar 3 de dano De fogo Então Bem bacana Essa quantidade de dano Que ele aplica Tem o salto Que é 1 a 2 de distância E move Tristepan Para casa livre Escolhida De 2 Gastando 2 Pais Então dá uma porrada grande Depois salta Pra ir embora Ou então salta Pra chegar perto E Aí Aplica O golpe Eu acho que é mais isso Um cara pular Pra ir atacar Os poderes dele Fervor De Rubilax Quando é um aliado Da confraria do Tofu No jogo O Tristepan Ganha os poderes Crítico e bloqueio O que é ótimo Pra Conseguir Dano crítico Obviamente E bloqueio Pra não Não deixar o seu oponente Ir embora Então no caso Ele lá na frente Enquanto A malha vai curando ele Por trás Coisa estranha Mas Ficar curando ele Lá atrás E Evangeline também Na posição mais tranquila Atacando a distância Bem bacana E por último Temos o vilão Nox De longe A melhor escultura Do pacote de expansão Muito Muito bonita Deixa eu focar direitinho Aqui Mostrar a beleza Desse cara aqui Ele parece uma múmia Mas tem a espadinha dele Muito bonita Mesma Essa escultura Realmente Muito bacana E ele é aquele Tanker E Combatente principal O Nox 6 Galar de 11 Ele dá pra o oponente 8 PA 8 PA 14 pontos de vida 2 movimentos Pouco E uma iniciativa 10 Ele é um Shellor Aí temos aqui A espada agulha 2 de distância A6 3 de PA Que você gasta E um dano De ar Tem o tempo roubado De 1 A 4 de distância Rouba 1 PA Do alvo 4 de PA Que ele confere Ele gasta E é 0 de dano Ou seja Se você ainda tirar Crítico Pode conseguir Dar um dano Com esse golpe Baseado na arma Tem o raio de energia Destrutiva De 2 a 3 de distância Zona de efeito Cruz 5 de PA E 2 de dano Fogo Por último Tem a deriva temporal De 1 a 3 De distância Sem precisar De linha de visão Move Nox Para casa livre Escolhida 2 PA Para usar E não aplica dano Como você pode ver Ele tem a cor azul E essa cor azul Que nem o salto De Tristepan Ela só pode ser usada Uma vez por turno Ele tem os poderes Armadura Mestre do Lacugo Quando inflige Ao menos 1 dano A 1 adversário O Nox Faz com que ele Perca 1 PA Ou seja Você não vai querer Ficar trocando Tapa com o Nox Porque ele vai Ficar fazendo Você É para cada vez Ao menos 1 dano Então Se ele somar O tempo roubado Mais essa Aplicação do dano São 2 PA Que ele tira Do oponente Um deles É para ele Para ele usar Na próxima E o outro É fazer a pessoa Perder Então o oponente Que ser alvo Do Nox Já vai começar Com menos 2 PA Na próxima vez De ele jogar Bem interessante Ele é um Heavy Hitter Ele bate Forte E é bacana Com a resistência Dele De PV E possibilidades Com outros personagens Junto a ele Bem bacana O Nox A uma primeira vista A confraria do Tofu Não parece ter assim Miniaturas tão Ah meu Deus Detalhadas E bonitas Mas depois que Você abre E olha direitinho Elas são realmente Bem trabalhadas Com exceção Do Tristepan Que eu não gostei Muito mesmo Mas as outras Elas possuem Detalhes E posicionamento Dos personagens Bem Bonito Assim Você Realça bem A personalidade Deles O Nox Tá incrível Quanto aos personagens Em si Eles Vem pra Deixar a confraria Do Tofu Muito Muito bacana Eles tem Várias possibilidades Você Tem Bons Combos Aí Pra você usar Na Como personagem Tipo Se cada um Vale 3 Então 6 12 Você só vai deixar Um de fora Então Você vai deixar Um desses aqui De fora E vai basear No seu jeito De jogar Fora o fato Que eles Combo com O Adamai E O Kyuubi O Kyuubi No caso Ele transforma Outros personagens Em confraria Do Tofu Então Se você Achar que Outro personagem É mais interessante Pra combar Com a galera Aí Você pode Acrescentar Mas o Kyuubi É muito pesado Eu vejo Mais um Adamai Fazendo A diferença Substituindo Alguém Aí você No caso Fica com Dois De fora E usa O resto E dá Uma boa É Dá uma boa Dinâmica Pro Time O Nox O Nox O Nox É um personagem A parte Você vai Usar ele Em times Que vão Se basear No que ele Faz Então se ele Vai custar Metade Do ponto Do seu time Então você Vai ver O que vai Precisar De personagens Que podem Fazer um Buff Pra ele Além do fato De você Escolher Algum item Pra aumentar Os pontos De movimento Dele Ele já Fica Completasso Os minimapas Também não são Aquelas coisas Oh meu Deus Que ideia Genial Mas pra Galera que não Joga muito Tem uma boa Opção pra jogar Sozinha É meio Forever alone Mas é uma opção Porque você Vai querer Utilizar esses personagens Durante o jogo Normal de torneio Por falar nisso Torneio assim Torneio Eu for fã Com o tabuleiro Grande Por falar nisso Vocês ainda Não viram Todo o posto TCO deles Só falei Dos personagens Do que eles tinham Mas a gente Eu e ele Vamos fazer Uma partida aleatória Utilizando o máximo Possível Dos personagens Dessa coleção Eu não me lembro Se tem algum Chefe Aqui entre eles Tanto na versão Mais atualizada Das regras Porque chefe Você só pode usar Um chefe Por equipe Não é nem O personagem em si Mas um chefe Então nesse caso Aqui eu não sei Se alguém virou Mas enfim Aí minha dúvida É Nossa ideia É fazer uma partida Como partida De torneio Com todos Os Doze pontos E com As relíquias Demoníacas As recompensas Demoníacas E utilizando o máximo Do personagem Possível Então a gente Vai tentar Formar Essa equipe Eu vou querer Fazer uma equipe Com a Damai Mas aí a gente Vê como é que faz Para utilizar Todos os personagens Então cabe a vocês Dizerem aí Nos comentários Que times Você acha Bacana Que você quer ver Em ação Utilizando esses personagens E talvez Pegando alguns Da segunda temporada Para formar Os times Certo Se você achou Útil esse vídeo Clique em gostei Compartilhe com seus amigos Vamos fazer Outros pacotes De expansão Também Dessa série Do Banco de Dados Crossmaster Arena Espero que vocês Tenham gostado E lembrando mais uma vez Se vocês gostaram Desse pacote de expansão É só ir na descrição Desse vídeo Que tem O link Para a loja virtual Da Tabuleiro Mix Que possui Esse pacote de expansão Para venda E além de outros Também Que você possa se interessar Tá certo Então fique de olho Vai ver uma partida aleatória Nos ajude a montar o time E seus comentários Próprios Sobre esse pacote de expansão Confraria Do Tofu Então Valeu pessoal Até a próxima Inscreva-se